Alô galera da TV Floresta! Aqui quem tá falando é Lita Moraes junto com o meu amigo Fagner vamos estar dia 23 na segunda-feira jogando sucesso pra galera, sucessos antigos pra relembrar fazer uma montagem de músicas antigas pra o pessoal, né? E vamos jogar um aqui, vamos fazer um sucesso aqui é mais ou menos assim, vai ser Oi, amor! Você está com um beijo que ainda usou de um conto que eu te dei mas será que você vai ser verdade, amor! Vem aqui e encontra você de novo aqui no meu marido no meu marido no meu marido e assim que eu vivo sempre em minha vez e não fica pela mente o mundo cuspira risca por favor de nós só se espera aqui pela mente veja seus olhos pra mim porque se nós não deixar de marrair vem aqui vem aqui vem me amar deixar de marrair vem aqui vem aqui vem me amar é isso aí vai ser mais ou menos assim na segunda-feira não percam!